Hello, guys! Meu nome é Laís Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Menina Viajei. Ele é o colosso, eu não largo o osso, de dona eu já virei fã. Ele é o colosso, que vem me acordar de manhã. Gente, eu sei que vocês não vêm aqui assistir meu canal pra me ver cantar. Mas, afinal de contas, hoje é dia das crianças no Brasil. E a TV Colosso é um dos programas que mais marcaram a minha infância. Então, pra você que tá aí no Brasil me assistindo, feliz dia das crianças! Porque aqui nos Estados Unidos, dia das crianças não existe. Hoje é apenas uma quinta-feira normal, não tá rolando nada. Mas eu tenho uma teoria do porquê dia das crianças não existe. Uma vez eu tava conversando com uma das crianças que eu cuidava, um assunto super sério, sobre os dentes dele, que tava trocando do dente de leite pro permanente. E ele me disse que a Tooth Fairy, a fada do dente, dava pra ele 10 pila pelos dentes menores da frente, pelos dentes pequenos, e 20 pila pelos dentes do fundo, pelos molares. Gente, com o câmbio do dólar hoje, em relação ao real, mais de 3 reais, ele tava ganhando mais de 30 reais pelos dentes da frente, e mais de 60 reais pelos dentes de trás. Gente, que fada do dente rica! No Brasil, se você tiver sorte, sua mãe faz um colarzinho com o seu dente de leite. Daí eu falei pra ele, falei, olha, no Brasil a gente não tem fada do dente, não existe. Ele ficou assim, super, sabe, assustado, super assim, como assim? Inconformado! A primeira pergunta que ele me faz, logo em seguida é, How about Santa Claus? Do you have Santa Claus? E Papai Noel? Vocês têm Papai Noel? Do you have Santa Claus in Brazil? Aí, eu também não ia acabar com a infância dele e falar, olha, meu filho, além de não existir fada dos dentes, também não existe Papai Noel. Daí eu fui e falei pra ele, We do have Santa Claus in Brazil. Essa criança ficou tão aliviada, ele respirou fundo e, Thank God I was born in America. Graças a Deus que eu nasci nos Estados Unidos. Então, gente, tá aí minha teoria. A criança americana já nasce tão privilegiada, com a fada dos dentes aí tudo rica, dando um monte de dinheiro pra eles, ou, como disse meu pai, criança americana não precisa nem fazer curso, porque já fala inglês desde pequeno. Gente, com tanto privilégio, eles não precisam de um dia das crianças, porque o dia das crianças aqui nos Estados Unidos são todos os dias. Então, em homenagem ao dia das crianças e ao tanto de fralda de cocô, que eu já troquei quando era au pair, eu vou ensinar pra vocês maneiras diferentes de dizer, eu preciso fazer cocô. Não me olha com essa cara não, gente. Bom, se você é assim, uma pessoa normal, uma pessoa de classe, uma pessoa que não fica dividindo tudo sobre sua vida com todo mundo o tempo todo, que vai lá na manicure fazer a unha, já dá um check-in no Facebook e coloca hashtag unha encravada. Então, se você é uma pessoa assim que não fica contando os detalhes, você vai dizer I need to use the restroom ou I need to go to the bathroom, que quer dizer eu preciso usar o banheiro ou eu preciso ir ao banheiro. E isso pode ser usado por criança, por adulto, por jovem, por novo, por velho, por o que seja, todo mundo pode falar dessa maneira. Outra maneira é usada por crianças, é I need to go number two ou I need to do number two, que é literalmente eu preciso fazer número dois. E porque em inglês, number two se refere a cocô, usado por criança, e number one é o xixi. Então, criança vai dizer I need to do number two. Eles também dizem, os pequenininhos, I need to poop. I need to poop. Eu preciso fazer cocô. Poop, a palavra P-O-O-P é cocô. E uma coisa muito legal sobre isso é que poop não é um palavrão, mas as crianças pequenas acabam usando como palavrão quando eles estão frustrados. Então, se eles brigam com o amiguinho, eles vão dizer coisas do tipo, E o poop? Eu, particularmente, já usei a palavra poop com Y no final, poop, funcionando como adjetivo, quando eu tava perguntando pra uma criança assim, Por que que você tá tão chatinho hoje? Por que que você tá tão cocôzinho? Why are you so poopy today? Então, não é um palavrão, pode ser usado e é usado. Outra maneira é que se você é uma pessoa que não tá nem aí pra nada, que gosta de falar de qualquer jeito, que gosta de causar, enfim, gente, existe em inglês também o verbo cagar. Pois é, sabe quando a gente tá assistindo filme e eles tão xingando e eles dizem Shit, crap. Pois é, se você colocar um to antes de shit ou de crap, to shit and to crap é o verbo cagar. Então, se você disser I need to shit or I need to crap, você está dizendo eu preciso cagar. Mas mesmo você sente super despojado, eu não ouço as pessoas nem em filme, nem em lugar nenhum falando muito assim. A americana gosta muito de idiomas, de expressões, expressions. Então, algumas expressões são, por exemplo, pra dizer fazer cocô, To lay a brick, que literalmente significa assentar um tijolo. Então, você vai lá, senta e assenta um tijolo. Outra expressão que eles usam são expressões com o verbo to drop. To drop significa derrubar. Então, você derruba. Então, to drop a mother load. To drop a mother load. Mother load é uma carga, um carregamento muito grande. Então, você vai lá e... Drop a mother load. Daqueles que até espirra. Outra expressão com o verbo to drop é To drop the kids off at the pool. Literalmente, significa deixar as crianças na piscina. Você pode usar isso no contexto literal. Se você é o verbo, se você é mãe, você vai drop the kids off at the pool. Ou, nesse sentido banheirístico, você vai drop your kids at the pool. Der, no banheiro. Drop the kids at the pool. Drop the kids off at the pool. Outra maneira que existe, que é super comum aqui nos Estados Unidos, que você vai ouvir em filme, é só prestar atenção, é To take a dump. Essa expressão é super famosa. Dump é um lugar, é como se fosse um lixão, é um lugar de depósito de lixo. Mas não tem nada a ver com lixo, essa expressão. Você vai... Bom, é o que tá sobrando ali, né? You're going to take a dump. Mas, gente, é disgusting, ok? E, finalmente, se você é um sports fan, se você gosta de American football, você pode dizer To take the Browns to the Super Bowl. The Browns é um time de futebol americano. Brown, a cor marrom, percebeu? Marrom, enfim. E Super Bowl é a taça de futebol americano, como se fosse uma Copa do Mundo, só que só aqui nos Estados Unidos para o futebol americano. E a palavra Bowl é tigela. Então, você vai levar o Browns to the Super Bowl. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o seu dia da criança aí no Brasil esteja sendo maravilhoso. Aproveita muito. Se você gostou desse episódio, curte o vídeo, inscreva-se no canal, deixa aí seu comentário, e me siga também no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá no Instagram do Menina Viajei. Eu dou dicas sobre inglês, sobre o dia a dia. E fiquem ligados, que vai vir muito conteúdo por aí, tanto informativo e tanto vídeos como esses, que te ensina o que ninguém te ensina na escola. Um beijo no coração, and see you next time!